Humildade é a palavra pra aqueles que é verdadeiro Tamo junto de copo, mas além tem os parceiro Mas é leal, segue a ética do primeiro Neguinho de favela pros coxinhos Sou suspeito, nós pagou veneno Mas manteve de pé E a única estrutura que eu precisei foi minha fé Levando em mente o que é e o que não é Mas hoje você desacreditou do menor favelado Salve, salve família Capraram na voz E aí meu povo, bora que bora Mais um dia de luta aí, positivo Estou aqui agora na Ayrton Senna Um pouquinho de lentidão Agora são exatamente 8 horas da manhã 8 horas da manhã E estamos em direção ao hospital Albert Einstein O hospital Albert Einstein tem uma entrega lá E temos mais duas entregas O Hungria e a outra numa outra vó ali que eu não me recordo Precisava dar uma olhada depois Estamos aí Hoje eu vou conversar com vocês aí um pouquinho sobre Ser agregado Vou passar meu ponto de vista aí pra vocês Sobre O que é ser agregado E como que nós agregados somos tratados em algumas empresas Beleza? Estamos juntos Já é bacana Valeu Daqui a pouco eu volto aí pra me trocar esse lero com vocês Mas como nós estamos agora aqui na estrada aqui Vai ficar ruim de conversar Mas quando eu parar ali no hospital ali A gente troca uma ideia Valeu Galera, te apresento aqui um otário Vou editar essa parte aí Mas o otário aí tá vendo eu dando seta E fica jogando a merda do carro dele pra cima da gente Achando que eu vou parar São verdadeiros dos babacas Isso aí é o que a gente pega muito desse tipo aí no trânsito Um otário assim É o que ele vai fazendo no outro ali Pau no Isso aí é o tipo O tipo de gente trouxa que a gente pega aí no meio do trânsito Aí é complicado, viu? Trabalha no trânsito pra ver Pega um monte desses lixos aí E olha lá O freitinho daqui no bigo tá como, hein? No brilho, filho E andou bem E andou bem, pai No brilho Então, galera Parei aqui o carro Agora eu consigo conversar com vocês Então Eu vim falar referente a Sobre o pessoal que é agregado Sobre como é que é trabalhar agregado Primeiro ponto de vista aqui que eu vou falar pra vocês Primeiro ponto de vista Ser agregado é ruim ou é bom? Depende do ponto de vista, certo? Ao meu ponto de vista Você vai ter o seu trampinho ali garantido todos os dias A maioria das empresas aí te garante uma carga todo dia Aí vem valores de local Dos locais que agregam aí Tem local que paga 150 reais Já vi lugar de 130 reais Lugar de 160, 180, 200 Tem locais que pagam 150 reais Mais o KM excedido Tipo, se roda até 120 KM Passou do 120 KM Você recebe aí 90 centavos por KM Excedido, um real Tem empresas que trabalham assim Eu conheço empresa aí que já paga até 1 real Já trabalhei pra empresa aí que paga 1 real Por KM excedido aí Tá? Do dia Ou paga a diária Mais o... Mais o que passou ali de horas, né? Da diária Um pô aí que você tem 9 horas Se você trabalhou 12 Você vai ganhar aí As suas horas a mais, né? Seria 3 horas a mais ali Lado bom é esse Lado negativo da situação Às vezes aparece um serviço melhor No esporádico Você não consegue fazer Ou às vezes também Pode ser que você consiga Aconselhar os dois aí Seria legal também Né? E fazer Outro caso negativo é o que? Infelizmente algumas empresas Algumas empresas Eles acham que Você é funcionário deles Tá? Existem algumas empresas aí Que acham que Tanto que você trabalha Agregado com o cara Eles acham que Você tem que fazer o que eles querem Mas não é assim É... Lógico Você tem que andar conforme A empresa, né? Você não vai sair Fazendo o que você quer Não Você tem que cumprir As normas da empresa ali Só que é o seguinte O carro É seu Certo? Você não é empregado dos caras Então tem uma quantidade de coisas aí Que você não... N Né? Quantidade de coisas aí Que você não é obrigado a fazer Muitas empresas que você é agregado Falam pra você Ah, você vai fazer tantas entregas Tá? Só que tem empresa que você faz X entregas E os caras ainda querem que você Volta lá, mano Como se você fosse empregado dos caras Mas você não é Então É o seguinte Se você saiu E fez É... 20 entregas E terminou antes do horário Da diária deles, mano Sinto muito Mas Você fez as suas entregas E cumpriu com o seu serviço Certo? A não ser que seja um contrato E no contrato Este Estipulado isso Que você vai terminar o seu serviço Tem que prestar Explicação lá pros caras Pra depois Ah Precisar fazer mais coisa Algumas empresas Além de fazer suas entregas Você ainda tem que fazer coleta Voltar na sua base Pra descarregar Isso é um lado também Que é complicado Às vezes o cara mora longe da base Pra fazer uma coleta Tem que voltar Vamos dizer que o cara O cara Trabalha Em Guarulhos E o cara mora Na Casa Verde E o cara pede pra ele fazer uma Fazer as entregas dele Ali na região da Zona Norte Aí ele tem uma coleta Lá na Casa Verde Ele vai ter que pegar essa coleta Levar pra Guarulhos Pra depois voltar pra casa dele Isso daí complica também Né? Esse é outro lado negativo Tem empresas que pagam bem Tem empresas que pagam bem melhor Do que algumas outras O que mais eu posso dizer pra vocês O legal mesmo seria você trabalhar esporádico Esporádico eu acho que é bem melhor Só que o lado positivo é que você tá na agregada Você vai ter carga quase sempre Tem empresa aí que faz rodízio de motorista Às vezes Aí carrega um Não te garante carga todos os dias Tá? Isso que é complicado Eu no meu caso agora Por exemplo Eu trabalho agregado Tô numa empresa agregada aí Sei lá Se vai fazer dois anos Se já fez dois anos Dois anos e meio Sei lá Um tempo Já pra mim Já não tá mais servindo agora Certo? Mudou gerências Mudou a gerência da empresa Então o que eu tô fazendo? Já tô indo atrás de outra coisa pra mim Já tô indo atrás de outra coisa Enquanto isso eu vou ficar trabalhando lá Encontrei outra coisa Vou lá e Saio fora Tá? E é o que eu falo pra vocês Não fica só em uma coisa não Porque Complica Na hora que começa a mudar as normas da empresa Você vai Caminhar junto com os caras Se os caras for bom Junto com você Você fica Se não Sai fora Que é a melhor coisa que você faz Tem seu carro aí Você vai comprar seu carro Pra não ter dor de cabeça Encheção de saco Certo? Então sai fora Eu tô procurando outra coisa E o legal é que Eu vou mostrar pra vocês Tá? Como que vai atrás do serviço novamente Vou mostrar pra vocês aí Lembrando que Galera O meu canal Ele tá voltado para o transporte Só que eu não vou ficar só nisso Por quê? Ah galera Eu vou fazer bem franco pra vocês A galera do transporte Ainda mais de carro pequeno Fiorino Van É toda uma raça de gente desunida Essa é a realidade Tá ligado? Os caras não querem ver seu progresso nunca Os caras não querem saber do seu progresso não Irmão Você faz seu corre E tem bastante gente pra Ó Botar no teu rabo aí Serviço, mano Indica Se você for indicar serviço Indica pra uma pessoa Que seja muito de confiança Viu? Porque Tem um monte de cara aí Que você acha que é de confiança Isso é um bando de safado Hipócrita É Tem uns cara aí que você acha que É Amigo, amigo, caraca Ninguém é amigo nesse ramo aí não Poucas pessoas você Vai confiar o resto Vai ver que é tranqueira Velho Complicado Mas Enfim É isso Aí eu vou começar a procurar uns trampos Vou mostrar pra vocês Se eu fizer trampo diferenciado disso Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Então, galera Desce aqui do carro pra Descarregar O foda também Tem empresa que você Trampa Trampa agregado aí, mano E Os cara atrasa No dia de pagar Tá ligado? Os cara atrasa Também tem esse lado Aí tem que ver bem, mano Tem que procurar Ver bem ali Aonde você vai agregar o carro Às vezes, mano Tem empresa aí pra entrar Você fica 40 dias sem receber Só tirando do seu bolso, pai Você tira só do seu bolso, né? Aí chegando o dia de receber Os cara ainda atrasa Aí quebra o pião, mano Quebra o cara de Um jeito foda Esse também é um dos pontos negativos Entendeu? Aí eu tava falando pra vocês Aí eu tô querendo Não ficar só Trazendo coisa de transporte Quero filmar uns carros aí também Vou trazer pra vocês uns carros Diferentes aí, tá ligado? Pra pegar vários públicos Pra abranger vários públicos Não somente de transporte Porque Não vira, cara Não vira Entendeu? A galera é muito desunida Beleza? Então é isso Eu tô aqui descarregando Aqui já no ar Tem uma Uma nota Vai ficar uma outra presa lá E tem que esperar Aguardar E depois pra prosseguir a viagem Mas não vamos perder a essência, né? Vamos filmar os carros Mas sempre vai estar mostrando aí Pra vocês As coisas do transporte Quem tiver alguma dúvida Pode perguntar Que eu vou estar respondendo, beleza? Beleza? A jóia É nóis Valeu É nóis É nóis